Foi prorrogado até 20 de julho o prazo para a renovação dos contratos do primeiro semestre de 2015 do FIES. O fundo financia cursos de graduação em instituições particulares. A nova data vale também para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino. A renovação deve ser feita pelo sistema informatizado do FIES. Para mais informações, acesse sisfiesportal.mec.gov.br.